Oração a São José, Pai de Jesus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, Esposo de Maria, concedem-nos a vossa proteção paterna. Nós vos suplicamos, pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vós cujo poder se estende sobre todas as necessidades, sabendo tornar possível coisas impossíveis, volvei os vossos olhos de Pai sobre os interesses dos vossos filhos e filhas. Fazeis com que o seu êxito sirva para a glória de Deus e bem dos seus tão delicados servos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você é devoto de São José, nos ajude a evangelizar. Compartilhe esta oração com as pessoas que você ama. Amém.